Olá, Deus te abençoe. E graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. É uma alegria para mim, muito, mas muito grande. Obrigada, meu Deus, por estar aqui. E eu sou muito grata a Deus por poder falar dele. Ah, gente, eu sei que você já ouviu eu falar isso muitas vezes, mas eu nunca me esqueço. Sabe o quanto eu caminhei, de onde eu fui tirada. Às vezes eu fico parada e lembrando das coisas que Deus fez, do tempo em que eu não tinha esperança nenhuma, confiança nenhuma. E eu vejo a obra do Senhor, que eu não podia me ajudar. E agora eu tenho a honra de vir nesse programa. E você me recebe aí. Muito obrigada por me receber na sua casa. E você sabe que eu te amo. Eu oro por você. E eu me sinto abençoada de todo o meu coração por poder estar aqui, por poder apoiar você, orar por você. Abençoada por receber mensagens como, bispa, muito obrigada. Eu oro por você, bispa, depois que eu comecei a acompanhar o programa Mudança de Vida, a minha mente mudou, as vendas caíram, as fichas caíram. Eu estou vivendo uma outra realidade. Meus queridos, como isso é maravilhoso. É gratificante, é tão revigorante, refrescante, é uma alegria imensa poder estar aqui e falar de Jesus Cristo para você. Você sabe que eu estou aqui todos os dias, durante o ano todo, eu não falto nem um dia. Você nunca, nunca vai receber um programa repetido, não. Todos os dias. Eu estou aqui com algo inédito, fresco para você, nos 365 dias do ano e quando é bisseço também. 366. Muito grato e com aquela segurança que eu não tenho que temer, um não temas para cada dia do ano. E eu possuo e eu não tenho que temer, eu tenho que confiar. E eu venho aqui para dizer a mesma coisa para você. Você não tem que temer nada. Você tem que confiar, você tem que caminhar seguro, porque você tem um Deus que cuida das coisas, que não desampara, que se importa com você. Eu posso falar por mim, porque eu lembro de momentos na minha vida que pareciam momentos dificílimos, sem saída. E quando eu busquei a Deus, ele me socorreu e tem me ajudado a caminhar, tem me dado visão, sabedoria, tem me ajudado a fazer escolhas corretas e ainda a apoiar pessoas. Então, isso é um milagre. Quando eu olho para a minha vida, eu sou um milagre, poder estar aqui é um milagre, poder ajudar você é um milagre. E eu tenho que agradecer todo ano, ainda mais quando vai finalizando, estamos aí no finalzinho. Eu olho e penso, meu Deus, como o Senhor nos abençoa. Olho o quanto nós caminhamos, quanta coisa nós fizemos, que jornada maravilhosa. Quantos milagres, quantas mensagens, quantas direções. É o cuidado de Deus diário, porque como eu tenho lido para você, diariamente ele nos enche de benefícios. Ele carrega as nossas cargas, ele nos ajuda a caminhar. No dia que se chama hoje, todos os dias, todos os dias, a Bíblia diz que o Senhor renova a cada amanhecer. Ele nos dá uma nova cota de misericórdia, uma capacidade de recomeçar, uma renovação acontece a cada novo dia. E é algo que só Deus, a misericórdia dele mesmo, mostrando para nós, você pode recomeçar nesse novo dia. Esse é o dia que você tem, esse é o dia que o Senhor fez, se alegre nele. Você tem capacidade de se renovar, de fazer diferente. Eu dou a você uma nova cota de bondade, de favor, de misericórdia. Gente, quando eu leio em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, e elas se renovam, se renovam, se renovam, se renovam, se renovam a cada amanhecer. Eu fico assim em estado de graça, porque eu olho e falo, meu Deus, que coisa incrível. Tudo está sendo renovado. Deus me deu, a cada amanhecer, tudo novo. Eu posso fazer tudo novo. Eu posso recomeçar. Eu posso me renovar. Eu posso renovar minha mente. Eu posso renovar minha visão de vida. Eu posso zerar e recomeçar, se Deus me dê um novo dia. Ele está dizendo, você tem uma nova chance. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Então, o Senhor tem misericórdia e renova. Todo, a cada novo amanhecer. Mais que inovação para nós. Você tem uma cota de misericórdia e, sabe, elas estão sendo renovadas na sua vida, na minha vida, a cada novo dia. Isso significa um novo começo. Um novo dia, um novo começo, uma nova oportunidade. É Deus dizendo para você, você tem uma nova oportunidade. Esse dia é uma nova oportunidade que eu estou dando para você. Você pode fazer diferente, você pode pensar diferente, você pode viver de forma diferente. Não é o fim, você pode se levantar e seguir em frente. Pode recomeçar. Ah, mas e os erros que eu cometi? Você está preocupado com isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Sigam sempre em frente, como está em Provérbios. Deixem o passado. O Senhor remove a nossa culpa, o opróbrio, a vergonha da nossa vida. Ah, mas eu perdi tanto tempo. Deus te deu mais um dia? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Ele te deu mais um dia? Você pode recomeçar. Nós temos na palavra de Deus, gente que começou muito jovem e gente que começou já bem mais velha. Então, por exemplo, Davi. Davi tinha 16, 17 anos. Nós vemos José também, com 17 anos. Nós vemos histórias lindas dentro da palavra de Deus. Gente que começou cedo. Mas e Abraão, aos 75? E Moisés, aos 80? Hum? Eu gosto de dizer. Ninguém é novo demais, nem é velho demais. Para recomeçar, para fazer diferente. E Deus usou essas pessoas. Tanto as que começaram muito cedo, como as que começaram mais tarde. Foram pessoas, assim, poderosas nas mãos de Deus. Abraão, o pai da fé. Moisés, o maior líder de todos. Nós vemos Caleb, que aos 85, ele disse. Eu tenho tanto vigor agora, quanto tinha lá nos meus 40. Então, isso é maravilhoso, isso é forte, isso é a unção, é o poder de Deus. Aí nós vemos jovens como Estevão, maravilhoso. Meu Deus, o discurso de Estevão. Nós vemos Timóteo. Eram todos jovenzinhos, meninos ainda. E tantos outros, dentro da palavra de Deus. Nós vemos mulheres maravilhosas. Débora. Gente, quando eu estudo sobre Débora, eu leio sobre Débora, eu fico encantada. Porque na cultura dela, no tempo dela, naquela sociedade, aquela mulher ser juíza em Israel, é fascinante isso. Que coragem. Que coragem. E ela era casada. Mas o marido não se posicionou. Mas ela se posicionou. E como ela mesmo disse, ela se levantou como uma mãe em Israel. Então, nós vemos mulheres incríveis. A Esther. Aquela menina que não ia ser nada, de repente se torna a mulher mais poderosa do mundo. São coisas incríveis. Que nós encontramos na palavra de Deus. Ruth maravilhosa. Então, a influência de mais duas mulheres maravilhosas na vida do próprio Timóteo. A mãe e a avó. A mãe é Eunice. A avó é a Lloyd. Que influenciaram. Paulo fala da influência da fé dessas mulheres. E da influência delas na vida de Timóteo. Então, assim, às vezes nós vemos pessoas totalmente improváveis. E Deus vai lá e pega e faz uma obra incrível. Tudo que você tem que fazer é crer. Crer. Se você crer, não tem essa. Ah, é muito cedo, é muito tarde, eu tenho essa ou aquela dificuldade. Não. Tudo é possível ao que crer. Quando a gente se joga nas mãos do Senhor. Quantas vezes eu olhei para a minha vida e eu não acreditava em mim. Eu não achava que era possível. Que eu ia poder fazer alguma coisa especial. Especial, apesar de eu desejar muito, de sempre lá dentro de mim. Eu me lembro de ter isso. Um desejo de fazer. Mas eu não conseguia ver como. Sabe quando você... Você quer, mas você não sabe nem por onde começar. Você quer muitas coisas, mas você nem sabe como fazer. Por onde começar. E sem dúvida nenhuma. Eu posso afirmar. Comece buscando a Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu não sei o que fazer. Mas o que que Josafá falou? Eu não sei também o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho força para enfrentar esse problema. Lá em 2 Cronicas 20. Mas os meus olhos se voltam para ti. Então, aqui está a direção para a nossa vida. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Busca a Deus. Faça como Josafá. Faça como tantas pessoas e como eu fiz na minha vida e tenho feito. Busca a Deus. Eu não sei o que fazer. Busca a Deus. Eu não sei por onde começar. Começa buscando a Deus. Sabe? Eu encontro pessoas assim. Eu não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. Eu não sei. Eu estou perdido. Então, você quer se achar? Busca a Deus. Comece buscando a Deus. Dê o passo de fé. Busca a Deus. Se renda. Mas como buscar a Deus? Fala com Ele. Senhor, eu estou aqui. Deus olha para mim. Não me deixa. Me dá direção. Me dá uma luz. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ver. Me ajuda a entender. Jesus, coloca diante de mim. Eu quero. Eu não sei como, mas eu quero. Então, vai me dirigindo. Escuta. É maravilhoso quando você vê o salmista falando que a palavra é lâmpada para os meus pés. E naquela época não tinha lâmpada. Quando Ele falou que a palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, não tinha nem lâmpada. Não existia lâmpada. Então, eu vejo que revelação. Você vê que uma pessoa, quando começa a buscar a Deus, ela vê coisas, ela fala coisas, ela entende que jamais ela chegaria lá sozinha. É o Espírito Santo. Então, eu vejo por mim. Hoje eu vejo, hoje não, nessa minha jornada, caminhada, eu tenho visto coisas, entendido que eu jamais conseguiria sozinha. Que nem um banco de escola me daria. Nada. Nenhum curso, nada. É Deus. É a presença do Espírito Santo. Dirigindo, orientando, conduzindo. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nos dirigindo, conduzindo, orientando, abrindo a nossa mente. Ele que dá essa abertura e faz você entender coisas que você jamais entenderia sem a presença dele. Porque, às vezes, você pode adquirir tanto conhecimento e não ter conhecimento para a vida. Para a sua própria vida. Tanta informação e não ter formação nenhuma. Ouvir tantas coisas e não entender para você. Para aplicar a sua própria vida. Deus está falando aqui. Que se você o buscar de todo o seu coração. Você vai encontrá-lo. O passo é buscá-lo. É depender dele. É olhar para ele e dizer, eu estou aqui. E eu preciso do Senhor na minha vida, me guiando, me orientando, me dirigindo. Queridos, a Bíblia diz, deixa eu ler isso aqui para você. Olha isso aqui. Segunda Pedro 1. Vou ler no 3. Visto com o seu divino poder. Nos deu tudo. Passou um círculo no todo. Tudo nos deu tudo. Nos deu tudo. E nada está aqui por acaso. Se está, é a verdade. Nos deu tudo. Nos deu tudo. Está escrito que ele nos deu tudo? Nos deu tudo. Nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Eu li na Almeida. Vou ler na NVI. Seu divino poder nos deu tudo. De que necessitamos tudo. Tudo nos deu tudo. Nos deu tudo. Nos deu tudo. De novo, nos deu tudo. Que necessitamos tudo o que você necessita para a vida e para servir a Deus aqui. E para a piedade. Deus deu a você. Deu para mim. Por meio pleno do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Talvez você está aí e diz assim, ai meu pai, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei. Não. Você tem. Você tem tudo o que precisa. Você tem. O Senhor nos deu o espírito de coragem. A Bíblia diz que ele nos deu o espírito de amor. Nos dando capacidade. Está em 2 Timóteo 1. 1, 7. Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Amor. Para nós amarmos. Andarmos em amor. Nós temos capacidade de superar qualquer coisa relacionada a isso. Ele nos deu o espírito de coragem. Você tem. Está dentro de você. De amor. E de equilíbrio. Então, às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, não, não tenho controle, não tenho equilíbrio. Não, está dentro de você. Está dentro de você como o Senhor nos deu a mente de Cristo. É só usar. Nós temos a graça. Esse favor imerecido. Misericórdia todo dia. Essa renovação diária. Nós temos, como a Bíblia deixa bem claro, a força. Toda a estrutura. Todo o suporte. Todo o suporte. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós temos promessas. Nós temos suporte. Nós temos unção, poder. bondade, graça. Misericórdia. Nós temos a coragem, o amor, o domínio. Nós temos tudo o que precisamos. Para construirmos uma vida poderosa. Nós temos o cuidado do Senhor. A cobertura do Senhor, a cobertura do sangue do Senhor, os anjos ao nosso redor. A proteção do Senhor. O Espírito Santo nos guiando, nos orientando. Nós temos tudo o que precisamos. Que necessitamos. Que necessitamos para vivermos uma vida poderosa. O Senhor nos está escrito. Ele nos fez mais que vencedores em todas as coisas. A Bíblia diz, tudo você pode naquele que te fortalece. Então assim, preste muita atenção. Tudo o que você precisa para ser uma pessoa gloriosa, poderosa, vitoriosa, você já recebeu. Tudo o que tem que fazer, o que então? O que eu faço, bispo? A crer. Você tem que acreditar no que está lendo. Acreditar. Crer. Usar a fé. Possuir. Possua na sua vida. Eu tenho o que eu preciso. Eu creio no que está escrito. E você vai ver esse fluir na sua vida. Você vai ver as coisas, elas vão fluir. De uma forma, assim, que você nem vai perceber. A hora que você perceber, meu Deus, olha quanta coisa. Porque você creu. Tudo o que tem que fazer é crer. Creia no que você está lendo. Deus nos deu tudo que nós precisamos, necessitamos. Para uma vida abençoada, saudável, forte, robusta, equilibrada. Uma vida de vitórias. Mais que vencedores. Não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Creia nisso. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa. Que se você crer, tudo é possível o que crer. Se você crer e começar a dar passos de fé. Tem que crer e sair do barco. E começar a molhar os pés. E tem que começar a agir a fé. Crer e se levantar. Agir a fé. Você vai ver as coisas, elas vão fluir. Elas vão acontecer. Conferir. Confia. Porque tudo o que você precisa. Confiança, segurança, tudo está aí dentro. É só você acreditar que está. Tudo o que você precisa. Toda a força, todo o poder está aí. Já foi te dado. É só você crer. Eu tenho. E à medida que você acredita nisso e diz eu tenho. Você vê esse fluir, esse acontecer. Levante-se. Você tem tudo o que precisa. Para viver uma vida abençoada. Para servir o Senhor de forma gloriosa. Para construir uma vida sólida. E realizada. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu oro por essa vida que o Senhor ama muito. Passa do teu sangue sobre ela. E reveste ela nesse momento. Dessa força. Que ela veja. Que ela receba essa palavra. Que ela creia no que ela está lendo. Que ela possua. E que ela saia dando passos de fé. E declarando. Eu tenho. Eu tenho isso. Tudo que ela estava. Que ela olhava. Que ela dizia. Eu não tenho. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Aquilo que ela começa a declarar. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho força. Eu tenho alegria. Eu tenho paz. Eu tenho poder. Eu tenho. Eu tenho uma medida de fé. Eu vou agir a fé que eu tenho. Eu vou lançar no solo da minha vida. Eu vou. Eu decido crer. Eu vou transformar a fé num hábito. Eu tenho o que eu preciso. Para ter uma vida abençoada. Para servir o Senhor. Para andar de glória em glória. E caminhar sempre uma glória maior. Fortalece ela agora. Através dessa mensagem. E que ela se levante com grande poder. Porque o Senhor está com ela e a ama. Abençoa lares e famílias. Todos que enviarem os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E eu peço mudanças, definições, curas, libertações, portas abertas. Que o Senhor entre com a providência. Que o impossível seja materializado na vida de cada um. Abençoa cada pessoa que ora comigo agora. Os meus amigos e companheiros semeadores. Prospera. Levanta mais semeadores. Porque precisamos dessa atitude de fé transformadora. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo poderosamente abençoadas. Em tudo. Obrigada Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrevida é 0. Operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. O Taquari 9, 9, 5. Namó. Que é onde eu fico. E onde terei o prazer, a alegria de estar. Domingo às 9. Com a reunião das primícias. Para os comprometidos com Deus. O clamor do propósito da mudança. E teremos batismo. O último batismo de 2018. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer condenado. Que você, se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Não entra no ano novo sem fazer aliança com o Senhor. Hoje, sexta-feira, a reunião do Deus que sara. Às 7 da manhã em São Paulo. Depois às 9, 15, 19 e 30. Em todos os templos. Nós estamos nesta fé. Não quebre. Permaneça focadíssimo. Amanhã também. Às 7 da manhã em São Paulo. E depois ao meio-dia em todos os templos. E não paramos. Ah, e segunda-feira. É a grande. Nós temos uma. Vamos ter uma única reunião. Você sabe disso. Que é a vigília do ano novo. A finalização. Trabalho maravilhoso. E que você, de jeito nenhum. De forma alguma. Pode estar em outro lugar, se não na igreja. Tem que virar o ano na presença de Deus. Porque isso muda tudo. Como você sai, é como você entra. Então, saia de joelhos e entre de joelhos. Em nome de Jesus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro. Às 21 horas. Vigília do ano novo. Finalize muito bem o ano de 2018. E comece 2019. Com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2018. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme Retrospectiva 2018. Benção para um novo ano. E um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Vigília do ano novo. Vigília do ano novo. Since time began, till forevermore.